Música Olá, a Unesp em Tupã está com inscrições abertas para o processo seletivo do programa de pós-graduação em agronegócio e desenvolvimento. São 29 vagas e duas linhas de pesquisa, desenvolvimento em meio ambiente e competitividade de sistemas agroindustriais. O processo seletivo é aberto para formados em qualquer área do conhecimento. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de outubro pela internet no link que está aqui no post. Nele você também pode conferir o edital completo. Até o próximo Giro Unesp. Tchau! Giro Unesp. Tchau! Tchau!